Graças a Deus! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que o Senhor já tem nos dado vitória. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Queridos irmãos, recebam a paz, o Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Os relógios marcam 3 horas da manhã já dessa sexta-feira, hoje dia 23 de fevereiro. A palavra do Senhor diz que pela madrugada o Senhor chamou o jovem Samuel. Então o Samuel, quando entendeu que era a voz do Senhor, ele disse, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Quantas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que nesta madrugada o Senhor pode te chamar para uma grande obra. Portanto, vamos orar com todo o nosso coração e com toda a nossa sinceridade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos juntos buscar pelo chamado de Deus em nossas vidas. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus criador dos céus, Deus criador da terra, Deus tremendo, Deus de amor, Deus de glória. Senhor, neste momento de oração, meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão por tudo que nós temos falado. Perdão, Senhor, por tudo que nós temos pensado. Por tudo, Senhor, que nós temos praticado. Nós te pedimos neste momento, Pai, a sua misericórdia. Nós te pedimos neste momento, Senhor, a tua compaixão, a sua bondade, a sua graça. Perdoa, Senhor, nós te pedimos, perdoa, Senhor, as nossas vaidades. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos praticado, que nós temos falado, que nós temos pensado. Senhor, nos perdoa neste momento, meu Pai, para que a nossa humilde oração, ela seja atendida. Para que a nossa humilde oração, ó Pai, ela suba aos céus com cheiro suave. Ela suba aos céus com cheiro agradável ao Senhor. Ó Deus poderoso, ó Deus grande, ó Deus tremendo. Deus, nós nos colocamos perante a tua face. Para adorar o Senhor que criou os céus e que criou a terra. Para adorar o Senhor, meu Pai, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Para adorar o Senhor, que é digno, meu Pai, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, neste momento de oração, ó Pai, nós queremos te pedir agora. Perdoa, Senhor, as nossas vaidades. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, o nosso eu. Se nós temos ferido a sua palavra. Se nós temos feito coisas que não te louvam. Se nós temos feito coisas que não te glorificam. Senhor, nos perdoe nesta hora. Nos perdoe neste momento, meu Pai. Tem misericórdia da nossa humilde pessoa. Tem misericórdia da nossa alma. Tem misericórdia de nós, Deus vivo. Deus verdadeiro. Deus de Elias. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Meu Deus, eu quero externar a minha alegria. Quero externar a minha devoção. Quero externar, meu Deus, o meu prazer. Quero externar, Senhor, a minha gratidão de servir ao Senhor. De servir ao Deus vivo. De servir ao Deus verdadeiro. De servir ao Deus que tudo por mim executa. Meu Deus, muito obrigado. Eu não tenho palavras, meu Pai. Nem pra orar. Às vezes, Senhor, me faltam expressões. O meu português é muito simples. É muito ralé, Senhor. O meu português é muito pequeno e limitado. Pra expressar a grandeza. A dimensão. Senhor, sim, Senhor. A altitude da Tua santidade. Mas neste momento, com o meu coração quebrantado. Com o meu coração diante do Teu altar. Com o meu coração diante de Ti, Senhor. Eu quero magnificar o Seu nome. Eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero Te dar honras. Eu quero Te dar glórias. Eu quero Te dar louvores. Eu quero Te bem dizer, meu Pai. Porque somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é santo, meu Pai. A santidade do Senhor. Meu Deus, a Tua santidade. Senhor, a Tua palavra é viva. A Tua palavra é verdadeira. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus de glória. Meu Pai, nós estamos fazendo esta oração, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que nós não devemos amaldiçoar os nossos inimigos. Nós não devemos amaldiçoar aquele que nos persegue. Nós não podemos desejar mal aqueles que querem ver a nossa destruição e querem ver a nossa tragédia. Mas o Senhor deixou bem claro, meu Pai, que nós podemos pedir ao Senhor para que o Senhor nos guarde. Que nós podemos pedir ao Senhor para que o Senhor nos livra. Porque está escrito lá em Salmos 125, verso 2. Que como está os montes, a roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do Seu povo, desde agora e para sempre. Assim o Senhor está em volta do Teu povo. Para os guardar, para os proteger, para os livrar. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus tremendo. Oh, Deus de amor. Oh, Deus de graça. A minha oração neste momento. A minha oração, Pai, neste prezado instante. É para Te pedir, Senhor, cerca a nossa vida com a Sua misericórdia. Cerca a nossa vida, Senhor, com a Sua compaixão. Cerca a nossa vida com a Sua bondade. Cerca a nossa vida com o Seu favor, meu Pai. Senhor, porque assim ficaremos livres da maldição do nosso inimigo. Das setas inflamadas do maligno. Ficaremos livres dos dardos de Satanás. Ficaremos livres do poder do adversário. Pai, está escrito na Sua palavra. Que se o Senhor for por nós. Meu Deus, o que nós devemos temer? Está escrito, Senhor. Que nós não devemos temer aqueles que matam apenas a carne e sangue. Mas não tem poder de tocar na nossa alma. Mas antes teremos que temer ao Senhor. Que depois de lançar a nossa alma ao inferno. O Senhor tem poder também, Senhor. De matar a nossa carne e lançar a nossa alma ao inferno. Mas o Senhor já disse. Não turbe o vosso coração. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus, o meu clamor neste momento. A minha oração nesta hora, meu Pai. É para que o Senhor venha neste momento. De uma maneira muito abençoadora. De uma maneira muito tremenda. Nos livrar dos nossos inimigos. Senhor, nós te pedimos o livramento. Na entrada. Livramentos na saída. Livramento aonde pisamos. Livramento, Senhor, aonde pisamos. Livramento aonde chegamos. Livramentos aonde saímos. Deus, nós necessitamos o teu livramento. Te pedimos neste momento. Esplandeça o teu rosto sobre nós. Para que a nossa face não seja confundida. Enquanto estamos perante o inimigo. Senhor, esplandeça a sua glória sobre nós. Esplandeça a tua glória sobre nós. Para que os nossos rostos sejam iluminados. Oh Pai. Satanás quer frustrar a nossa fé. Satanás quer frustrar, Senhor. Usando as pessoas para nos abater. Usando as pessoas para nos caluniar. Usando as pessoas para nos perseguir. Usando as pessoas para nos envejar. Usando as pessoas para nos fazer mal. Meu Deus, mas se o Senhor resplandecer o teu rosto sobre nós. Permaneceremos como o rosto de Moisés. Que era Senhor transbordado. Que brilhava, Senhor. Porque refletia a glória do Senhor. Meu Deus, faça resplandecer no nosso rosto a sua glória. Faça resplandecer no nosso rosto a sua presença. Para que os nossos inimigos sejam confundidos. Deus, nós te pedimos agora. Envergonha todo o projeto de Satanás, meu Pai. Todo o projeto do adversário. Todo o projeto do mal. Todo o projeto do adversário. Todo o projeto do mal, Senhor. Que quer destruir esta pessoa. Assim como tentaram queimar Mesaque, Sadraque e Abednego. Assim como tentaram, Senhor, queimar e destruir, Senhor, aqueles três jovens judeus. Satanás quer queimar os nossos planos. Satanás quer queimar os nossos projetos no fogo. Ele quer fazer sermos destruídos pela aprovação da aflição. Mas nós te pedimos, confunda Satanás. Deus, assim como os inimigos, queriam jogar Daniel na cova dos leões. Para que Daniel fosse devorado e não houvesse história daquele homem. O Senhor enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões. Para não fazer dano algum a Daniel. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Jeová Jireh, grande El Shaddai. Senhor, envergonha agora os planos de Satanás, meu Pai. A tua palavra diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. É o Senhor que os justifica. É o Senhor, meu Pai, que os honra. É o Senhor que os abençoa. É o Senhor que os prospera. Pai, foi o Senhor que abriu o caminho para Isaac. E Ele disse, agora tenho chamado este lugar de reabote. Porque me alargou o Senhor às minhas fronteiras. Tenho chamado agora este lugar de reabote. Porque o Senhor me deu espaço no meio dos meus inimigos. Deus, o nosso clamor não é para o Senhor matar. Não é para o Senhor destruir. Mas para o Senhor envergonhar, meu Pai. Porque está escrito, quem tentará acusação contra os escolhidos. É o Senhor que os justifica. É o Senhor que os honra. É o Senhor que os abençoa. É o Senhor que os prospera. É o Senhor que os faz florescer. É o Senhor que os faz ser abençoados. É o Senhor que os faz prosperar. Deus, confunda agora toda acusação que veio para prejudicar este pastor. Que veio para prejudicar este obreiro. Que veio para prejudicar esta obreira. Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda acusação que veio para derrubar este jovem na mocidade. Que veio para derrubar este rapaz no meio da congregação. Que veio para derrubar, meu Pai, esta pessoa. Aonde esta pessoa convive, mora ou trabalha. Meu Pai, traga sobre a vida desta pessoa. A justificação espiritual. Traga sobre a vida desta pessoa. A honra que excede do Senhor. A honra que recede de ti, Senhor. A honra que vem do Senhor. Traga na aracanto com a naia. Terra naite, a naracanda, a lamaçúria. Remanaço de cantarabacalavácia. Olamantú que é nevácia alabaxéia. Deus, vai repreendendo agora toda a artimanha maligna. O diabo que já prometeu destruir este casamento. Colocando mulher no caminho deste irmão. Colocando homem no caminho desta irmã. Colocando esta jovem com o espírito de Jezabel no caminho deste rapaz. Colocando o Senhor no caminho desta jovem. Um demônio de sedução. Meu Pai, vai repreendendo agora. Envergonha os conselhos malignos. Envergonha está escrito lá no livro de Isaías capítulo 41 verso 11. Eis que envergonhados e confundidos. Serão todos que se levantar contra ti. Porque perecerão e tornar-se-ão em nada. Deus, nós não temos as armas para os nossos inimigos. Nós não sabemos nem por onde eles devem ser punidos. Mas nós os entregamos nas tuas mãos. Nós os entregamos nas mãos do Senhor. Na confiança. Na esperança. Que tu és o nosso advogado. Tu és o nosso juiz. Tu és aquele que julga a nossa causa. Quando a tua palavra diz. Nesta peleja não tereis que pelejar. Mas parai, fiquai em pé. E vejo o grande livramento do Senhor. Meu Deus, traga hoje o grande livramento que esta pessoa não aguardava. Traga hoje, meu Pai. O grande livramento que esta pessoa não aguardava. Mas traz o livramento que o laxo venha a se quebrar. E que nós venhamos a escapar. Assim como o pássaro escapa do laxo do passarinheiro. Deus, nós te pedimos agora. Senhor, que toda calúnia levantada. Se cumpra o que está em Isaías 57, 17. 54, 17. Toda língua que se levantar contra ti. Em juízo tu a condenarás. Porque esta é a herança dos servos o Senhor. E a sua justiça que vem de mim. Diz o Senhor. Meu Deus e meu Pai. Diante do teu poderio. Diante da tua majestade. Diante da sua glória. Toda calúnia. Senhor, está escrito. Quem tentará acusação. É o Senhor que o justifica. Porque nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Mas que vivem segundo o Espírito. Andam segundo o Espírito. Se comunicam segundo o Espírito. Andam em uma vida na mantura candalabaxéia. Ai, Deus Todo-Poderoso. Eu sinto a tua presença, meu Pai. Cortando laços de calúnia. Eu sinto a tua presença. Cortando os laços do diabo. Eu sinto a tua presença. Guardando esta pessoa dos dardos inflamados do diabo. Eu sinto a tua presença. Livrando este homem. Livrando esta mulher. Livrando a labaçu de cantarabacaia. Ramanto comandará baixando aracalamassúria. Terra amante o candarabacaia. Vai repreendendo agora, Senhor. Repreenda agora este demônio. Que disse que esta irmã obreira será envergonhada. Senhor, que este pastor será envergonhado. Que este obreiro vai ser caluniado. E que ninguém vai escutar a justificação dele. Em nome do Senhor. Caia por terra agora, Satanás. Caia por terra agora, Satanás. Cai 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 por terra no caminho desta pessoa. Cai por terra no caminho deste homem. Cai por terra no caminho desta mulher. Cai por terra no caminho deste jovem. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Vai repreendendo Senhor, vai repreendendo agora, vai destruindo agora, vai amarrando agora, toda aflição maligna, toda vergonha, todo desprezo, todo sofrimento. Senhor este demônio que já havia travado, Senhor traçado a vergonha desta irmã a ser traída pelo marido, nós te pedimos agora, vai repreendendo, nós te pedimos agora, vai queimando, nós te pedimos agora, lança por terra meu Senhor, lança por terra salvador da minha alma, lança por terra salvador da minha vida, lança por terra Deus poderoso, lança por terra Deus maravilhoso, lança por terra este demônio que disse que vai fazer o marido desta irmã sair de casa, que disse que vai fazer a filha engravidar antes da hora, que vai fazer o filho virar ladrão, traficante, bandido, em nome do Senhor, que todo projeto do diabo seja envergonhado, que todo projeto do diabo seja envergonhado, eu te clamo agora, Deus este homem, que o diabo queria ver a sua vergonha lá no trabalho, para ele ser mandado embora no início deste ano, sem direito a nada e por causa justa, Deus nós repreendemos e cremos, julga a nossa causa, julga a nossa causa, julga a nossa causa, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus, graças a Deus, queridos e amados irmãos, creia que o Senhor o Senhor é o nosso advogado, um dia nós entregamos a nossa vida para Ele, e é como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, creia que o Senhor está vivendo, creia que o Senhor está reinando na tua vida, creia que o Senhor está reinando na sua família, eu vou ficando por aqui, Deus abençoe vocês, Deus dê força para vocês, eu acho que eu já falei demais, um abraço bem apertado, ore por mim, ore pelo meu companheiro, meu esposo, pastor Átila, que estamos orando por vocês, fiquem na paz, um forte abraço.